Ui, então toca, adoro essa vida, quero bunda, sarrei Então, dez minutinhos pra tropa do Chapa, do Morro do Turano Pode ficar à vontade, aquecimento por sete mixado 004 Só couro, só lançamento, afasta o sofá, vai começar a putaria, vambora Rola festa americana com os cria da jamaica, coniquei só com o chapa, já convocou as danadas Para mim eu quero ver, mostre o talento descendo Para mim eu quero ver, mostre o talento descendo Para mim eu quero ver, mostre o talento descendo Alô, Leozinho, velho Mostra o teu talento, vai descendo Vai descendo, vai descendo Faz um movimento Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Faz um movimento Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Faz um movimento É assim, é assim, é assim É assim, vamos lá aí Mas essa é a tropa do Chapa, coniquei são cajabas Vai, vai, vai Tropa do Chapa é isso que tu quer Os queridos da mulher, vem vem, vem vem, vem Mas você não vota Tropa do chapa Vapo, vapo Tropa do chapa Vem fuder fuder comigo, vem fuder com ele Vem fuder comigo, vem fuder com ele Vem fuder, vem fuder, vem fuder Vem fuder, vem fuder, vem fuder Ela brota no chão Ela brota no chão Ela brota no chão Vem novinha Molhadinha se tuca pra mal Vai, pode, pode Minha piroca de bigode Minha piroca de bigode Pode, 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 pode É isso, vai É a piroca de bigode Pode, 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 pode É a piroca de bigode É a piroca de bigode Troca do chapa Vai, que ela vai descer, vai sentar com a raba, patropando chapa Vai, pare, sensualiza, fica na posição, que ela bota a palma na mão no TVI, gatão, na macha réia Vai, vai Vai, que ela vai sentar com a raba, patropando chapa Vai mulher, desce Vai mulher, desce Vai sentar no sem componir Tenta no, senta no, senta no, senta A mulher solteira vai... Senta, senta pra tropa do chapa Tem compromisso Tenta, não senta Tenta, não senta Tenta, não senta Tem compromisso É assim ó, 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 é assim ó Tropa do Chapa é isso que tu quer, os queridinho das mulher Vai, vai, essa aqui é a Marpe de novo, boa Vá Marlin se amarra Vem que vem, vem que vem Tropa do Chapa é isso que tu quer, os queridinho das mulher Chama que vem, chama tua amiga Essa é a tropa do Chapa, bonica e som a Jamaica Tropa do Chapa, da putaria pras novinhas putas que vem de fora Vambora, vambora Vambora, vambora Mas elas tão curtindo a onda, as novinhas dançam A balança de paninho de black lança Ela fica rindo igual criança Senta no piro e nunca cansa Ela senta, senta, vai Senta no piro e nunca cansa Ela fica rindo igual criança Ela senta, senta, vai Senta no piro e nunca cansa 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 Ela brota no chapa que é piscina 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 E ainda com cima quer ser outra capa Ela vai pular na piscina 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 Ela brota no chapa, que é piscininha, ainda com cima, que é centra na vida Patenta, 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 patenta... Vai desce novinha, vai desce novinha Mostra pra inimigo aqui, tu tem a bunda durinha Vai, 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 vai Vai, vai, vai Patenta, patrônica do chapa Antes era só o menor assistindo o ré de tudo Hoje o gabiname tá aí, o terror do YouTube Ela passa no chupa que é PC e ainda consigo perceber A tropa do chapa é isso que tu quer, tu nunca vai esquecer os querido A tropa do chapa é isso que tu quer, tu nunca vai esquecer os queridos Os queridos quem dá mole, os queridos quem dá mole, os queridos quem dá mole Agora fudeu, virei um 5-7, tô roubando os coração da novinha É isso, vem e vem, vem e vem, vem e vem, vem e vem e vem É isso, vem e vem, vem e vem, vem e vem, vem e vem e vem e vem Ó saudade do negão, ó saudade do bicho Mulher vem pra Jamaica aqui do morro do Turan Mulher vem pra Jamaica aqui do morro do Turan Jamaica, 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 Jamaica Melhor vem e 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 vem Vem, 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 chama ela que ela vem Vem, chama ela que ela vem Vem, chama ela, toma Essa aqui é assim vai, assim ó Essa é a tropa do chapa, fode, fode pra caralho, vai, vai Então vem fuder aqui na Jamaica, chama, 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 chama Toma, toma, toma ela que ela vem Vem, fude aqui na Jamaica, vem, fude aqui na Jamaica Droga no chapa, droga no chapa, pode, pode pra caralho Droga no chapa, droga no chapa, pode, pode pra caralho Vem, fude aqui na Jamaica, vem, fude aqui na Jamaica Vem, fude aqui na Jamaica, vem, fude aqui na Jamaica Te vem, me fode, me fode, vem Me fode, me fode, vem Azul dessa tabacada, tu vem me foder também Mais uma, mais uma vai, essa já virou hino Tenta, patenta, 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 patropa do chapa Tu vai tomar pirocada Tenta, patenta, patenta, patropa do chapa Tu vai tomar pirocada Fode na onda, não pode na onda, não pode na onda, não pode na onda, não pode na onda Caçada, cachorra, puta piranha Quanto mais tu xingar ela, é melhor ela Me fode, me fode, vem Me fode, me fode, vem Me fode, me fode, vem Senta, patropa do chapa Tu vai tomar pirocada Senta, patropa do chapa Tu vai tomar pirocada Fodin, 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 Fodin cabelo da rapa do céu Vou tArvarado que me foda-se Você vai estative de um modoindust, bem-molido Vem mulher, só pra sair do jeito certo, mais uma, no BR viado, M17 né, essa aqui é assim, essa aqui é assim, vem mulher pro baile do sumaré, vem sem palhaçada, vem sem palhaçada, vai fuder com os crianças no carro da concessionária, vai, ô tropa do mel, presente a concessionária. Vem mulher pro baile do sumaré, vem sem palhaçada, vem sem palhaçada, vai fuder com os crianças no carro da concessionária, vai fuder com os crianças no carro da concessionária, olhe baba, sou carro novo, só matou com ela, ela sai da sua, vai fuder com os crianças no carro da concessionária. Saque, 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 Saque-saca, saca-saca, é Vai fuder cusca, euxa, do carro da... Sai, dê nein, veiam! Vai fuder cusca... Só que esse metozinho dá pra funcionar De valeu babas de valeu babas de valeu& clemabodů Chem a ela, tem 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 a ela,"Vέβ dóndeu?" com açúcar, aène a a hervorational nie !!!! uma de ma Sejam todos bem-vindos ao Baile Doutorano.